Sabes que não Não quero entregar Não quero entregar não Sabes que eu não Eu não te vou negar Eu não te vou negar não Que eu quero te beijar Te quero agarrar Te quero terra Já quero te levar Para outro lugar Onde estamos só os dois Mas no fundo eu sei Vais te deixar de vá No fundo eu só Te quero agarrar Mas fica difícil É assim que eu toco em mim Difícil É assim Compreendo a emoção não me toca É assim Só fica maluca Esse teu jeito me deixa crazy Me põe muito louca Me deixas doida baby Tipo estou com água na boca Mas a verdade é que eu não vou te assumir E na verdade isto não passa E na verdade isto não passa daqui Não adianta se iludir Não confunda porque eu não Mas no fundo eu sei Vais te deixar de vá No fundo eu só No fundo eu só te quero agarrar Mas fica difícil É assim que eu toco em mim Difícil É assim Compreendo a emoção não me toca É assim É assim É assim É assim Só fica maluca Fica maluca Fica maluca Esse teu jeitinho Jeitinho, jeitinho, tá bom Esse teu jeitinho, 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 tá bom Faz assim, não Não me toque assim Não faz assim, não Não me toque assim Não faz assim, não Não me toque assim Não me toque assim Não me toque assim Não me toque assim Não, não, não Só fica maluca Nesse teu jeitinho Jeitinho, jeitinho Tá bom Nesse teu jeitinho Jeitinho, jeitinho Tá bom Só fica maluca 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 Nesse teu jeitinho Jeitinho, jeitinho Tá bom Nesse teu jeitinho Jeitinho, jeitinho Tá bom Nesse teu jeitinho Tá bom Nesse teu jeitinho Transcrição e Legendas Pedro Negri